E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado. Classificamos, estamos classificados e aqui a gente tarda, mas num falha, né? Trazendo aqui a análise do jogo pra vocês, minhas opiniões do jogo. Apenas no dia seguinte, agora já mais calmo, com a cabeça mais tranquila. Ontem à noite eu não consegui gravar, hoje de manhã também não. Então cá estou eu aqui pra trazer a minha análise e opiniões. Temos muita coisa pra falar desse jogo, da classificação histórica do Corinthians, que é obrigação, é importante deixar claro. O Corinthians fez sua obrigação, era obrigação classificada no jogo. Jogando bem, jogando mal, nos pênaltis, que se dane, tinha que se classificar e se classificou. Temos da demissão do Cuca aí pra falar um pouco. E bom, vamos lá aqui, vamos começar as minhas opiniões aqui. Eu vou dar minhas opiniões pra vocês. Então bora lá, deixa o seu like, inscreva-se no canal e bora. O Corinthians começou o jogo ligado. Começou em cima do Remo e como há muito tempo o torcedor corintiano não via o Corinthians jogar. Um time que não era pático. Um time que buscou o resultado a todo momento do jogo, marcou em cima e fez 20 minutos de pressão em cima do Remo. Pressão forte. Antes dos dois minutos a um minuto e vinte de jogo, o Corinthians abre o placar numa linda jogada do Watson, num passe de letra do Iroberto no meio do campo aí, o Watson carrega, corta para dentro e faz um golaço. Faz um golaço que acende a Neoquímica Arena totalmente, inflama o estádio, inflama a torcida, inflama os jogadores. E o Corinthians fez 20 minutos de pressão em cima do Remo. Pressão, pressão. No momento do gol, a gente achou que ia ser uma goleada, né? Pelo menos eu achei. Eu achei. Nossa, é hoje. O Corinthians vai vir ter 6x0 no Remo. Refique do Cássio é hoje. Refique do Cássio, dia do goleiro. Mas não foi isso que aconteceu. O Corinthians estava pecando pelo excesso. Estava tentando muito, muito. Mas estava finalizando, às vezes, de qualquer jeito. Não terminando a jogada. Um nervosismo para terminar a jogada, na minha opinião. Mas o que se vê era um time organizado, um time compacto e um time intenso. Bastante intenso. Coisa que não se vê do Corinthians há muito tempo. E assim se deu o primeiro tempo inteiro. Um time do Corinthians organizado, que tentava fazer uma pressão. Em alguns momentos não conseguia, porque é normal do cansaço do jogo. Tentava fazer uma pressão e ia para cima do Remo. O Remo chegou uma vez só ou duas. Um time muito agressivo do Corinthians. E eu vou falar que eu gostei, tá? Eu gostei do Fagner chegando a bota nos jogadores do Remo. Eu gostei do time do Corinthians fazendo falta toda hora. E tem que fazer falta mesmo. Tem que disputar. Tem que chegar firme. Tem que chegar junto. Um time de Série C, o Corinthians jogou contra. Tem que ter isso em mente. Não pode se iludir com esse jogo também. O trabalho do Corinthians vai reiniciar inteiro agora. As expectativas para o terceiro corinthiano estão... Está difícil. Só puxar aqui. Mas é isso. Assim se deu o primeiro tempo. O Corinthians é um time organizado. Um time que tentou pressionar. Um time que tentou chegar ao segundo gol. Teve oportunidades para isso. Teve bola do Roger Guedes na trave. Teve chute do Fausto Vera que passou perto. Mas infelizmente não conseguiu chegar nesse gol. Segundo tempo começa. Entre o Matheus Araújo no lugar do Juliano. O Juliano para mim fez um péssimo jogo. O Juliano não contribuiu praticamente com o time do Corinthians. Só a disposição. Mas nem muito também porque ele é cintura de cimento. Sabe? É uma movimentação nerda do Juliano. Então não conseguiu ajudar muito. E ele não faz a função do Renato Augusto, né? Bom. O segundo tempo é entre o Matheus Araújo e entre o Rony. Não. Rony não. Entre o Matheus Araújo no lugar do Juliano. E entre a... Mano, eu esqueci quem entrou. Nossa, eu devia ter gravado esse vídeo ontem. Mas é que não deu. Mas é isso. O Corinthians fez duas alterações. Tentou ir para cima ainda mais do Remo. Tentou forçar ainda mais o jogo. É... Foi um bom dante quem entrou, não foi? O Michael entrou depois. Caramba, eu não lembro quem entrou. Mano, desculpa. Desculpa. Calma, vou pausar aqui. E vou ver que... Tive que pesquisar. Porque eu não estava lembrando de jeito nenhum. Mas esse é o Matheus Bidu no lugar do Fábio Santos. Substituições essas que tornariam o time do Corinthians em tese mais ofensivo. O Fábio Santos é um lateral mais defensivo. O Bidu mais ofensivo. É... E o Matheus Araújo ajudar mais no meu campo. Porque o Juliano foi nulo praticamente. Não fez nada. Entre esses jogadores, o time do Corinthians. É... Começa... Você pensa que o Domingo Guedes vai mais para cima. Só que na verdade ele conseguiu atacar menos. Ainda foi organizado, mas atacar menos. E com o decorrer do jogo, a bola não entrando. O time ficando nervoso. O Iro Alberto errando tudo o que tem. Então nós temos que falar do Iro Alberto. Errando tudo... Erra... Está errando tudo o que tem do Iro Alberto. Tudo o que acontece para o Iro Alberto dar errado, infelizmente. Mas eu acredito no atacante corentiano que ele vai sair dessa fase. E quem está decidindo é o Aljer Guedes, né? Mas 1x0 persistia, persistia, persistia. O Fagner sentiu a coxa. Sentiu as pernas. Ele... Nos 20 do segundo tempo ali, já deu para perceber que o Fagner estava mal. Mas ele ficou no sacrifício o jogo todo. Ele estava se alongando durante o jogo. Ele parou de atacar. Ele parou de passar no Adson. Ficou só defensivo. O Corinthians que ainda teve a entrada do Paulinho. A entrada... Pô, eu estou ruim de memória, hein? Estou ruim de memória. Desculpa. Mas foi Corinthians que deu. E é isso que importa. O Corinthians tentou fazer a substituição lá que dava. Em que o Murilo também fez a estreia. Foi seguro. Foi bem. No lugar do... Gil. Em que o Paulinho no lugar do Adson. Não, do Gil não. É... Em que o Murilo no lugar do Bruno Mendes. Que sentiu. E a outra substituição do Corinthians foi tirar o Rony e colocar o Michael. O Michael que fez pouco em campo, mas errou menos, na minha opinião, nesse jogo. E bateu o pênalti também, mas nós já já chegamos lá. O Corinthians persistiu. Tentou, tentou. Já num abafo final. O Fagner machucado. Jogou de zagueiro ali. O Corinthians jogou com dois zagueiros. O Zubidu avançado numa ponta. O Guedes caindo pelo meio. Eu queria destacar também no meio tempo. O Fagner fazendo uma de volante, às vezes, de meio campo. Caindo pelo meio, em vez de passar nas costas do Atos. Eu achei essa mudança do Kuka muito interessante. E eu vi algo promissor ali. Porque, pra mim, o Fagner é o melhor armador do time do Corinthians, sem o Renato Augusto. Tanto, não é à toa que ele é o líder de assistências da temporada do Timon. Então, o Fagner teve essa movimentação. No segundo tempo, já o Gil jogando de lateral. Porque o Fagner sentiu. O Gil que jogou muito. Tenho que ser justo. Postei um vídeo no canal SG falando que o Gil tinha que ir embora do Corinthians. O Gil jogou muito. Só que eu ainda mantenho a opinião que ele tem que ter uma renovação no time. O Gil não pode mais jogar pelo Corinthians. Porém, jogou muito o Gil. Jogou muito o Gil. Jogou muito o Fagner. Fagner, pra mim, melhor em campo. Ao lado, talvez, do Roger Guedes. Mas o Roger Guedes, ele aparece mais pro final do jogo. Chamando a responsabilidade. Esse é o camisa 10 do Corinthians. É o Roger Guedes. Muito feliz em ter o Roger Guedes como camisa 10 do Timon. E já nos últimos lances, depois de vários abafos, vários tentativos. E o Alberto errando. O goleiro dos caras salvando. É o Paulinho. A bola procura o Paulinho, né? O Paulinho em campo. A bola procura o Paulinho. Mesmo ele mal fisicamente, na minha opinião. Mesmo o Paulinho mal... Mal. A bola procura ele. É incrível, né? O Paulinho tá em campo. Ele é um imã da bola. A bola vai nele. A bola vai nele. A bola vai nele. E uma hora tinha que entrar. Não é à toa que já, no estilo Fábio Baiano. O Fagner machucado. Recebe a bola. Avança pela direita. Um pouco pela uma faixa entre o centro e a lateral. Mais um pouquinho pra lateral. Cruza a bola. E o Roger Guedes sobe atrás do Paulinho. Mais alto que a defesa. Mais alto que o Little Paulo. E cabeceia já os 48. E, mano, isso é Corinthians demais. E eu vou falar. É mais gostoso pro Corinthians. Vencer com um gol sofrido no último lance do jogo. Do que 5x0. É gostoso ser Corinthians. Se bem que esse jogo não precisava ser tão sofrido assim. Mas foi. Foi do jeito Corinthians de ser. Foi muito Corinthians esse jogo. E aí foi pros pênaltis. O Corinthians que teve entrega. Teve raça. Teve luta. Teve organização. Tudo que a gente sentiu falta nos últimos jogos do Corinthians. E já nos pênaltis. Aí o Alberto bateu o fez. O cara do Remo já tinha feito antes. Aí bateu o cara do Remo e o gigante Cássio. Tô com a camisa do Cássio de 2012 aqui. Inclui essa golinha aqui da... Oxe, isso aqui é puro Mundial 2012, tá? Isso aqui é puro Corinthians e Chelsea. Esse uniforme aqui do Cássio. Bom. E na época que minha mãe comprou. Foi perto de 2012. Eu fiquei nervoso. Porque ela tinha comprado muito grande. Parecia um vestido em mim. E hoje é perfeito. Ainda bem que ela comprou grande. Obrigado, mãe. Aí o pênalti. O Cássio defendeu seu 28º pênalti no Corinthians. É a 17ª disputa de pênaltis que ele enfrenta pelo Corinthians. E ele venceu 11 das 17. E assim o Cássio tornou goleiro com mais defesa de pênaltis na história do Corinthians. Passando o Ronaldo Giovanelli que tinha 27. Ele já era o maior. Mas ao lado do Ronaldo. E agora é isoladamente. Depois disso. Pelo Corinthians. Ah, os do Remo fizeram todos. E o do Corinthians. O Maicon fez. Parabéns. O Maicon bate pênalti bem, né? Nós sabemos. E o Palmeirense sabe de 2018 também. Fausto Vera fez. Matheus Bidu fez. Matheus Bidu foi tenso ali. E o Roger Guedes para fechar o caixão. O Roger Guedes que é o cara do Corinthians. É o Roger Guedes. Eu não reclamo mais do Roger Guedes. Para mim às vezes falta intensidade. Para mim às vezes falta... Ele ser menos faminha. Só que, mano, é ele que decide. O Ildo Alberto custou milhões. Custou o Robert Renan. Custou o Duque Eiroz. Custou o Corinthians inteiro. Custou o Mantuan. Custou a preferência do Pedrinho. Do Pedro e o 0-6. Mas quem decide é o camisa 10. É o Roger Guedes. O Roger Guedes vem para se tornar um dos maiores... Maiores não. Um ídolo do Corinthians. Falta os títulos. Só falta os títulos. Mas quando ganhar títulos vai ser ídolo do Corinthians. O Roger Guedes com certeza. Vem para se tornar o artilheiro da arena. Chegou a 24 gols na arena Corinthians. Vai passar o Romero em breve. Que tem 27. E o Jô que tem 30. O Roger Guedes vai fazer mais 7 gols na arena. Com certeza ainda esse ano. E vai se tornar o maior artilheiro da arena. O Corinthians foi organizado. O Corinthians teve vontade. O Corinthians batalhou. Teve luta entregue. E é isso que o torcedor corinthiano espera. Após o jogo temos a notícia que o Cuca saiu. Devido a pressão da mídia. A pressão de alguns torcedores. Pelo que eu vejo nas redes sociais. É uma minoria dos torcedores. Mas o Cuca decidiu ficar com a sua família. Se tornou treinador com a menor passagem da história do Corinthians. Superando o Júnior. Que teve em 28 e 9 dias. Em 2004 ou 2005. Em 2004. Em 2003 ou 2004 o Júnior treinou o Corinthians. Superou o Júnior ou em 2002? Entre 2001 e 2006 o Júnior treinou o Corinthians. É isso. E ele tinha sido o menor treinador com 8 ou 9 jogos. O Júnior treinou o Corinthians. O Corinthians menos 7 dias. E classificação histórica, heróica. Mas agora um trabalho que de novo não tem descontinuidade. E tem que se apontar ao culpado. O culpado não é a torcida do Corinthians. O culpado não é a mídia. O culpado é... O culpado é a diretoria do Corinthians. Um péssimo planejamento. Teve o Dorival no mercado. Muito tempo. Era o Dorival para ser o nome do time do Corinthians. Um perfil parecidíssimo com o perfil do Cuca. Parecido. O Corinthians não foi atrás. O Corinthians esperou muito para tomar a decisão de demitir o Fernando Lázaro. Fernando Lázaro que não tinha que ser nem efetivado. Essa é que é a verdade. O Fernando Lázaro nunca era para ter sido técnico do Corinthians agora. O Duílio escolheu o Lázaro. Bancou o Lázaro. Perdemos 55 dias de pré-temporada. 30 dias iniciais. Depois da derrota do Paulista. 25 dias parados. E depois de dois jogos demitiu... Três jogos. Dois jogos. Três jogos. Argentinos Júniors. Cruzeiro. E Liverpool do Uruguai. Ficou claro que o Fernando... E Remo. Teve o Remo também. Quatro jogos. Não dava para ser técnico do Corinthians. Demitiu o jogador. Demitiu o treinador. Que virou interino. Mas não importa. Tiocio Cuca. Comprou uma briga com parte da torcida. Briga que já sabia que aconteceria. Não estou aqui para entrar nos méritos. Mas agora tem que contratar outro treinador. E um trabalho do Corinthians que é sempre quebrado, 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 quebrado. Aí não dá, né? Bom, vou falar aqui agora um pouco... O Cuca pediu para sair. Acho melhor ficar com a família dele. E é isso. Vou falar um pouco aqui a minha opinião. Primeiro, vamos falar do Tite. Ô, Tite. Vim em 2010, quando o time estava organizado pelo Mano Menezes, é fácil. Vim em 2010, não. 2011, né? Que era o Adilson Batista que assumiu. Vim com o time organizado pelo Mano Menezes, é fácil. E aí foi campeão e tal. Tudo bem. Justíssimo. Ídolo. Respeito tudo. Tenho admiração eterna e carinho eterno por Adenor Leonardo Bach. 2014, o Mano Menezes organizou o time. E por que 2015 o Tite... Para 2015 o Tite voltar. Novamente, um time organizado o Tite pegou. Campeão brasileiro. Ídolo eterno, o Tite. Só que na moral, Tite. Eu não quero você de volta no Corinthians. O momento que o time mais precisa de você, você não quer assumir o Corinthians. Então, Tite. Obrigado e tchau. O Corinthians é muito maior que você. Tite. Eu não quero o Tite no Corinthians mais. Tá desprezando o Corinthians, na minha opinião. Não tô nem aí se o time tá bagunçado. Ele é o único nome que pode ser unânime entre a torcida. Unânime. Que todo mundo ia aceitar de boa. Que ele pode falhar. Que ele vai trazer paz ao ambiente. Que ele vai acertar o time. Porque é um ótimo treinador. Só que agora. Que o time precisa dele. Que a gente precisa do Tite. O Tite é a única solução no mercado. Ele tá livre. Ele pode assinar a hora que ele quiser. E ele, que ama o clube. Diz que o Corinthians deu tudo pra ele. Não quer. Ele não quer. Ele não quer. Ah, minha mulher não quer. Ah, mano. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ah, se ele quisesse vir, ele tava aqui. Ele ia falar. Eu amo o Corinthians. Eu amo o Corinthians. É, Marlene. Como é que é? Esqueci o nome. Eu amo o Corinthians. E eu vou, cara. Eu te amo. E você vai vir comigo. E vai respeitar a minha opinião. Mas não. Ele quer o clube da Europa. Ele quer queimar uma seleção europeia. Um clube europeu. O Corinthians é muito maior que qualquer time que você pegar também. E é um desabafo, tá? Ele não quer vir ajudar o Corinthians. E o Corinthians precisa dele. A gente tá rumo a uma série B. Nos próximos anos. Entendeu? A gente precisa do Adenor. E ele não quer ajudar. Ele não quer ajudar o Corinthians. E é isso que é verdade. Mas quem eu tenho que tá nervoso mesmo é essa diretoria incompetente. incompetente que apostou num alanista técnico, num ar-condicionado, com todo respeito ao Lázaro, que é uma pessoa gigante, mas que não é técnico. Ele sabe disso. Nós sabemos disso. Então, seu Duílio vacilou. Era pra ser o Donival técnico do Corinthians. Era pro São Paulo continuar numa merda. Mas tá melhorando também. E meu nome. O nome que eu amo pra assumir o Corinthians. Vou falar a verdade aqui. Vou ser criticado. É Fábio Cari. Eu tenho admiração pro Fábio Cariri. Fábio Cariri pegou times horríveis no Corinthians. E fez ser campeão. Fez o time ser organizado. Perdemos vários jogos também. Porém, era organizado. E era o que tinha. Era um ataque com Clayson. Sornosa. Então, Henrique e Manuel numa defesa. Então, eu isento o Cariri de qualquer culpa. Eu amo o Fábio Cariri. Mas tá empregado. Tá muito bem no Japão. E não vai querer vir pra esse barco afundando também. Se o Tite que tá livre é o maior técnico da história do clube. Não quer vir. Mas é isso. Classificação heróica. Muito feliz com a vitória do Corinthians. Num jeito coríntia de ser. Estamos sem técnicos. O Palmeiras é franco favorito pro sábado. Me preocupa muito esse jogo, inclusive, lá no Allianz Parque. Mas se vencer esse jogo é uma virada de chave. Eu acho praticamente impossível essa vitória. Mas nada é impossível pro Corinthians. A gente tem que lembrar isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Tenha um programa de membros aí. Clique para conhecer. E se quiser apoiar o canal, eu agradeço muito. Como eu sempre digo. Essa câmera em boa qualidade é graças a vocês. Essa iluminação é graças a vocês. Deixe sugestões aqui nos comentários. De como eu posso melhorar pra vocês também. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Compartilha também. Deixa o like. Um beijo no Caju Carangueja. Nós tamo junto. E vai, Corinthians! Ai, como eu amo esse clube.